Olá, eu sou Dionis Tavares, atualmente sou ator, apresentador, produtor, estudante de jornalismo, garçom, atendente de telemarketing e palhaço. Eu trouxe um amigo para poder falar um pouquinho da história dele. Oi, cheguei. Meu nome é Jerônimo Cunjé de Jerimum. Eu tô aqui porque eu fiquei sabendo que vai ter um filme, né? E eu gosto de fazer filme. É, eu vim querer pra fazer o filme. Eu já fiz um filme. Uma vez que eu tava andando na rua, aí eu tava passando assim e o menino tava filmando lá. Ele pegou e falou assim pra mim, ó, vem cá, vem cá filmar aqui comigo, ó. Aí eu fui e filmei. Foi bonito. O que é que eu sei fazer da minha vida? Eu sei lavar roupa, eu sei, eu sei cozinhar, eu lavar louça da cozinha. É, eu limpo a casa. Sem até fazer palavra cruzada. Eu faço tudo. Tem que contar uma história de amor, né? Eu, eu vou falar da primeira vez que eu vi a Duda. É que eu fico meio emocionada. Foi bonito. Primeira vez que eu vi a Duda foi numa praça. Ela era preta, da coisa da minha camisa. Ela é linda. Quando eu vi ela, ela tava lá deitada. Aí eu fiquei olhando pra ela. Ela não olhou pra mim, não. Aí eu cheguei perto dela. Sentei no banco. Ela não olhou ainda pra mim, não. Aí eu mexi no rabo dela. Ela olhou pra mim. Aí depois, ela veio e deitou no meu colo. Eu sem vergonha. Foi bonito. Aí eu comecei a fazer carinho na cabeça dela. Aí depois também deitei no colo dela. Até achei um carrapato. Eu mostrei pra ela. Aí ela pegou. E me deu uma lambida. Foi a primeira lambida que eu ganhei. Aí depois desse dia a gente começou a virar amigo. A gente não separou mais. A gente comia junto. Tomava banho junto. Trabalhava junto. E quando eu fazia poesia no meio da praça. Ela saia passando chapéu. É, Duda. É. Aí teve um dia. Um dia triste. A Duda... A Duda chegou com o pão. E veio pra me dar um pedaço. Porque a gente dividia tudo. Aí eu peguei e falei pra ela. Duda, não quero não. Pode comer tudo, viu? Ela comeu o pão. Aí depois disso. Ela deitou. Ela começava a ficar molinha. Eu até tentava falar pra ela. Olha, eu sou preguiçosa. Levanta, vai ficar aí deitada. Ela só me olhava. Não fazia nada, não. Ela tava... Parece que tava doente. Aí eu comecei a fazer carinho nela. E comecei a cantar a música que a gente gosta. E era assim. Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo e não foi semeado. Foi meu amor que me disse assim. Que é a flor do campo. Ela gostava dessa música. Aí a Duda morreu. Eu pelo menos fiquei satisfeito. Porque ela pelo menos tava com a barriga cheia, né, tadinha. Ela só ficava com fome. Essa história que aconteceu... Foi na praça. Na praça de Sampa. Foi triste. Foi na praça. Foi na praça. Foi na praça.